O site JorgeQuinxabeira.com e o Jorge Quinxabeira Web TV vai conversar com o prefeito Civaldo Rio, ele que fez a abertura da primeira conferência das cidades aqui em Capim Grosso. E ele vai nos contar sobre esse grande evento que ele está abrindo para que toda a comunidade possa participar e construir uma cidade melhor. Bem Jorge, dizer da importância da participação popular, das entidades aqui representadas, dizer da presença da imprensa que tem feito esse trabalho brilhante para levar o desenvolvimento da cidade, para possibilitar que essas informações cheguem na casa das pessoas, que cheguem para as pessoas compreenderem o momento louco que estamos vivendo. Dizer que é ousadia, essas gestões já estão ousadas realmente, tem que colocar aquilo que é de moderno, que é de novo para Capim Grosso. A gente precisa pensar grande, pensar grande de maneira organizada, pensar grande elevando os problemas de Capim Grosso para o governo federal, para o governo do estado, para que eles compreendam as dificuldades urbânicas que a gente está vivendo aqui. Então a gente tem que pontuar tudo isso, mapear isso, para que o governo consiga entender que esse resultado, esse retrato é da sociedade de Capim Grosso. Quem está dando o norte e dizendo que o diagnóstico correto é da sociedade organizada, juntamente com o poder público. Agora eu pergunto, prefeito, pela abertura que aconteceu hoje, pela grande quantidade de pessoas que participaram no início desse evento, o que é que você, o senhor, pensa que haverá de proveitoso após o dia de amanhã? Olha Jorge, a sociedade de Capim Grosso é uma sociedade atenta, uma sociedade organizada de modo geral, uma sociedade que quer que a sociedade cresça, uma sociedade que acredita no desenvolvimento desse povo e dessa gente. Então nós estamos aguardando um público tranquilo, um público bom, um público proveitoso, pessoas preparadas para debater, para discutir, para interagir com o governo do estado, que está aqui sendo representado também, com as pessoas que conhecem de fato, de gestão urbana, de reforma urbana. Então nós estamos bastante, digamos assim, ansiosos e acreditamos realmente que vai dar certo, que vai ser uma conferência, a primeira de uma série de conferências que virão, para que possamos colocar Capim Grosso no seu nível do lugar. Mudando um pouco de assunto, o hospital de Capim Grosso inaugura quando? O hospital de Capim Grosso também é um problema social grande. Eu acho que nós tivemos, mais uma vez, reunido com o secretário Jorge Sola, e eles nos garantiram exatamente a reabertura do hospital. Será um presente, talvez, dentre alguns presentes que a sociedade irá receber no dia 9 de maio, vai ser a reabertura do nosso hospital. o hospital Nossa Senhora da Saúde, reabrindo com o nome do hospital Capim Grosso, fazendo referência em homenagem a essa terra. Dizer que o hospital não será um benefício só para Capim Grosso, será um benefício para várias cidades que compensam a micro região. E nós teremos o maior prazer de ter em nosso mandato também a reabertura desse hospital, que fez história dessa terra, que fez história com essa gente. E a gente vai ficar muito feliz. Quem vai ficar feliz, quem vai ganhar o presente é a população capimgrossense. Então, 9 de maio, se Deus quiser, é o dia de reabertura, de entrega do hospital à população capimgrossense e região. Se fala que não só o hospital será entregue à população, mas outras inaugurações acontecerão. Você pode adiantar alguma coisa? Olha, Jorge, eu vou dizer a você que está me fazendo essa pergunta, e é natural do reporte cutucar as informações de primeira mão, mas nós deixaremos isso para semanas mais próximas do aniversário da cidade. Nós estamos organizando e nos preparando para entregar à população alguns presentes, presentes, digamos assim, de importância para a gestão, de importância para a população capimgrossense, e preparar o município. Eu acho que, desde que nós assumimos com a então prefeita, a doutora Lídia, nós costumamos dar presente à cidade. Então, não é só com festa. A cidade tem recebido presente. Nesse ano não vai ser diferente. Será a sombra de dúvidas do ano, que a cidade será maior presenteada, mais presenteada. Então, a gente vai dar presente à sociedade, o povo de Capimgrossense vai compreender por que nós queremos, estamos investindo, por que nós estamos trabalhando de maneira diferente, de maneira organizada, para toda a economia ser investida exatamente para benefício da população. Prefeito, obrigado por deixar o senhor à vontade para acrescentar alguma coisa que o senhor deseja. Eu que agradeço a você, a toda a imprensa mais uma vez, a vocês que estão fazendo essa cobertura, vocês que estão buscando informações a cada dia, e a vocês que estão mantendo a população informada, não só a população capimgrossense, mas toda a população que acessa o seu site, que acessa o seu canal aí, TV. Então, para todos nós é um motivo de alegria me contar mais uma vez com vocês. Espero que tenham certeza que você estará também amanhã fazendo essa cobertura e mandando aí essas mensagens, as notícias de Capimgrossense, para toda a região, para todo o país.